Bom dia! Estamos aqui na frente da casa de um dos maiores humoristas do Brasil. Ele que está completando 61 anos de carreira, 28 anos de SBT e 28 anos de A Praça é Nossa. Eu estou falando dele, Carlos Alberto de Nóbrega, e vamos hoje conhecer a casa dele, o dia a dia, algumas curiosidades e também a história de vida e carreira dele. Opa! Carlos Alberto, tudo bom? Já está tudo já aqui organizado, pô? Tudo bem? Bem você. Ainda bem que foi eu que abri a porta, pô. Né? Vamos entrando, gente. Está muito frio aqui fora. Está frio, né, rapaz? Obrigado por você ter vindo. Eu me atrasou um pouquinho, né? Imagina! Atrasou nada, rapaz. Vamos lá. Vem, gente. Olha só, rapaz. Olha só. Adoro automóveis. Adoro automóveis. Tenho paixão. Meu sonho de consumo. Sonho de consumo. É automóvel. Eu troco de carro, tenho quatro carros, adoro automóveis. E que tipo de automóveis você mais gosta? Carro confortável. Eu não gosto de carro esporte. Eu tenho um que eu ganhei. Mas eu não compraria, assim, um carro, um Porsche, esses carros duros, assim, Ferrari, nada. Primeiro que eu não tenho dinheiro para isso. Pô, cara, 61 anos de carreira. Como que não tem dinheiro para isso, rapaz? Para a Ferrari, não. Tem que vender esses quatro aí para comprar uma Ferrari. Não, isso é loucura. Eu quero aproveitar aqui e saber um pouco da sua rotina. Como começou o dia a dia? Juro por Deus que não foi combinado. Você vai... A minha rotina começa agora. E você vai entrar aqui no meu escritório para vocês verem que não é mentira. Hoje é segunda-feira, dia que nós estamos gravando. São três horas da tarde. Eu estou marcando o texto que eu tenho que decorar para amanhã. Esse aqui é o texto da praça, não é? Eu já estou marcando as minhas falas. Olha aqui. O que tem de fala? O que eu tenho que decorar? Caramba! Esse aqui, Matheus Ceará, ele faz piada e eu não sei o que ele vai falar. Ainda estou gripado ainda, Casalberto. Eu estou vendo, é? Eu estou entalando, eu estou tossindo, tomando xarope, tomando mel com própolis. Estou para tirar o picarro da garganta. A gente vai acabar melhorando. Casalberto, eu estou te falando isso que eu estou pensando, não o que eu vou falar. Eu estou que nem ele, nem o Paulo e o Gogó, porque eu quero rir na hora. Então vem o branco. Vou tirar uma foto para colocar no Instagram. Vamos fazer cara de maluco, cara de maluco. Só você que fez, ele não fiz a mulher. Casalberto. Sacanagem. E uma coisa interessante, porque daqui a pouco você vai ver os bastidores da Praça Nossa, que a gente acompanhou lá. E você, além de decorar todo o texto, você chama cada personagem para passar o texto junto com você. Sozinho, que é para a gente poder conversar, ele poder falar o que ele acha que deve falar. Porque eu dou total liberdade aos meus comediantes. Total liberdade. Porque eles têm que dar na cara para apanhar. E a gente conversa, deixa um pouco à vontade. Aqui tem uns que até hoje ficam nervosos, acredito ou não. Nervosos, você fala de... Ficam gelados, ficam suando. Um absurdo que não tem tamanho. Eu não consigo entender isso. E de noite, acaba o programa, 8h30, 9h. Eu venho para casa, não faço nada. Na quarta-feira, eu vou editar o programa. Ah, você acompanha a edição do programa? Eu faço a edição. Poxa. Eu não aperto aqueles botãozinhos, porque eu não entendo nada daquilo. Mas fica do lado do editor. Já fico eu e os dois editores. Porque eu acho que eu sou o único. Eu tenho uma posição de privilégios no SBT. Eu tenho um editor que não trabalha mais em nenhum programa, só faz o meu. Porque ele não quis fazer, ele não quis aprender com esse sistema moderno. Mas ele está comigo há 27 anos. Uma vez, foi até gozado, eu estava gravando, eu olhei assim onde ficam as figurantes. Ela cruzou a pedra, eu falei, não, não é possível que eu esteja vendo o que eu estou vendo. Acabou o quadro, eu fui falar baixinho, eu falei, escuta, você por um acaso está sem calcinha. Não acredito. É porque é a culpa, você disfarça, vai embora e não volte, nunca mais. Mas falei sorrindo para ninguém perceber. Levanta e vai, isso aqui é um lugar de família. Isso aqui não é vitrine. Que ela disfarçou, foi embora, nunca mais fez o programa. Porque seja a pessoa vergonha que eu iria passar se uma mãe, se uma filha visse uma mulher fazer uma coisa daquela. Então até nisso eu me preocupo. Na quarta, depois que eu edito o programa, eu venho para casa com os textos dos meus redatores. Eu sou muito organizado para trabalhar. Só para trabalhar. Só para trabalhar. O resto eu sou... Vixe. A minha secretária, se ela for embora, eu dou o tiro na cabeça. Eu não acredito. É, porque ela sabe da minha vida mais do que eu. E se você perguntar quanto que eu ganho, eu não sei. Por tudo quanto a gente mais sagrada, eu não sei. Quem que cuida de tudo? Minha secretária. É? E o Beto, meu filho mais velho, que controla a parte comercial da coisa. Porque como a gente tem porcentagem, eu nunca sei quanto eu vou ganhar no mês seguinte. Não é? E ela sabe, ela controla tudo. Eu tenho muita confiança nela. E aqui eu moro sozinho. Eu não sei o que eu vou comer. Eu quero botar na mesa, porque Deus vai botar na mesa rei. Estou com 79 anos. Está na hora de eu viver um pouco. Um dia desse me deu um remorso aí pela moleza. Estava sem fazer nada. Falei, poxa, eu virei um vagabundo. Aí eu falei, não. Eu acho que eu mereço. Eu trabalhei muito. Mas eu trabalhei muito. Você não pode imaginar como eu trabalhei. Agora eu tenho o direito de descansar. Quero viajar. Quero ficar aqui deitado, sozinho. Do jeito que eu quero. Pego meu cachorro, que é meu companheirão. Vou para o sítio. Porque eu preciso viver mais com meus filhos, ver minhas netas. Porque não é justo você só trabalhar e ganhar dinheiro. E a família? E os amigos? Eu quase... Não é toda semana, mas quase toda semana eu vou visitar um amigo. Ah, é? Ah, vou. Isso é importante. Muito. Muito, muito, muito. Porque a vida... Teve uma época que eu só via meus amigos, meus colegas, ou enterro de colega ou entrega de prêmio. Porque a gente ainda não se vê. Isso é uma maldade. Eu não me perdoe. É o negócio dos amigos. Que você, um dia, você vai embora, você fica no leito de hospital, como já fiquei várias vezes, valeu a pena? Será que o importante é essa audiência? Será que uma conversa de um amigo não é melhor do que essa audiência? Você ir ao cinema com o teu filho, não é mais importante. Você jogar futebol com 70 anos, com um filho não é mais importante do que um programa? Porque o programa, um dia, chega o dono da casa e diz, olha, eu não quero mais. Acabou. O filho é para sempre. Os amigos são eternos. Porque são poucos e a gente cuida bem para não perdermos. Posso aproveitar e fazer uma pergunta delicada? Se você não quiser falar, não fala. Pode. Você falou disso, se dedicar muito à televisão e ter pouco tempo para você. A separação com o André de Nóbrega foi por conta disso? Não. Não, não, não foi. Foi coisa bem pessoal mesmo. Não tem nada a ver, nada, nada, nada. Porque mesmo separado cinco anos, eu não fiquei um mês brigado com ela. Acho que nem isso. Mesmo nesse mês eu ia em casa todos os dias. Eu podia não entrar, porque ela me botou, daqui para cá você não entra. Então eu ia pegar meus filhos na garagem de casa. Mas isso, se somar tudo, não dá nem um mês. Porque meus filhos não sentiram nada. Agora na volta também, para eles não aconteceu nada. Porque continuou tudo igual. Na Ana Zé Paulinho, quando eu conhecia minha atual mulher, ela me dizia... Ela só diz lá na Zé Paulinho. Não, eu imagino. As minhas filhas... Você se lembra disso? Eu me lembro. Nossa, que sufoco. Não, é mesmo? Porque eu acho que foi um pouco de, sei lá, ciúmes, né? Um pouco de ciúmes a parte dela. Chega uma hora que o casamento fica desgastado. Né? Então chega uma hora que você tem que parar. Porque eu não tomo as idades. Ah, vou pensar no futuro. Meu futuro chegou. Eu não posso pensar daqui a dois, três anos. Não sei se amanhã eu vou gravar. Né? Do mundo, do jeito que o mundo está. A gente não sabe se amanhã eu estou vivo. Então, o meu futuro é hoje. Eu estou com 79 anos. Tive a sorte de saber viver, porque eu nunca fumei, nunca bebi. Que eu fui nadador. E eu gostava de nadar. Até hoje eu adoro nadar. Só que eu não posso mais fazer a minha coluna. Mas a natação me deu esse físico de um homem de 79 anos. Eu quero aproveitar aqui. Eu vi esses quadros. São sensacionais. Cada parede tem uma história, né? Ah, isso que é bacana de contar. Aqui já tem um grandão. Que é o Ronald Golias. Esses são os três artistas que eu trabalhei e me orgulho muito de ter trabalhado com eles. O Golias, o Jô Soares e o Renato Aragão. E tem uma carta ali muito bonita do Moacir, que eu preferi não pôr uma foto e sim a carta, que é muito bonita. Só eu entendo essa carta. Só eu e ele que sabemos o que ele quis dizer com isso. Carlos Roberto, a bondade tem perna curta. Obrigado pelo que você, como sempre, disse a meu respeito. Que tenhamos pernas fortes porque a estrada é longa. Um obrigado a cada passo. Muito bonito, né? Ele é um poeta, né? Ali, naquele canto, o Silvio Santos. Que esse foi o presente que o Silvio deu, que eu mais gostei até hoje. O Silvio já me deu uma casa. Esse quadro, pra mim, tem mais importância que a casa. Porque tudo... O Silvio me manda presente, né? Páscoa, meu aniversário, Natal. Mas ele nem sabe. Ele nem sabe o que tá me dando. Esse quadro, essa foto, ele escolheu, mandou botar moldura e me deu. Ah, é? É. Então, isso tem valor pra mim. Porque ele foi... Ele que achou essas fotos. Então, o resto, o dinheiro compra. O meu pai, eu e meu tio, que é irmão do meu pai. Ali, uma coisa com uma fama, mandou muito bonito. E ali, são os meus caçulinhos. E dá ciúmes nos filhos grandes, porque não tem foto deles aqui. E o Charles Chaplin, que foi o criador de todo humor que se faz até hoje, né? A referência. Até hoje, ele é a referência. Até hoje. Qual o episódio do Charles Chaplin que você mais gosta? Essa conversa, que ele adotou esse menininho pobre, e ele vai preso, e esse garoto ensina coisas pra ele, é quase que fosse um gêniozinho. E eu me baseei nesse menino, na família Trapo, que você acha que nem era nascido. Não, mas eu conheço. É. Tinha que botar um garoto, de uns 14 anos de idade. E foi o Ricardo Cote Real quem fazia. Então, eu dei ideia do garoto ser um gênio. Foi isso. E corrigia sempre o pai. E o pai ficava louco da vida, né? Porque era mais ou menos a história desse filme. Agora, o filme dele que marcou mais foi Luz da Ribalda. Que acho que foi o primeiro filme falado. Com som. Que ele falava. E foi um... E eu tenho até a fita aí. Tem o dele. E do Cantinflas, você talvez nem saiba quem seja. Ele foi um comediante mexicano, Mário Moreno. E foi o grande ídolo da minha infância. Ele e o Oscarito, né? Oscarito também, pena que vocês não conheceram. É ela. Só pode ser ela. E o Cantinflas, eu tenho todos os filmes dele lá no sítio. Olha que beleza. Tenho todos os filmes dele em DVD, né? Que eu ganhei de um mexicano, que sabia que eu gostava muito do Cantinflas. E me deu. Sinto o perfume da sua alma. E eu sinto que lhe vou dar um golpe a esse lado. O Carlos, a gente chegou de surpresa aqui. Eu queria conhecer um pouquinho da sua casa. Posso? Vamos lá, lógico. É? Não é uma casa onde tem a dona de casa. Não vai reparar, porque eu não ligo muito para esse negócio de estar tudo no lugar certinho. Você vai ver um pouquinho de bagunça, como está aqui no meu escritório. Bom, depois do escritório, para a gente ficar mais à vontade, né? Trocamos aqui de microfone, né? Porque a gente tem que se movimentar. Aqui é o lugar que não se usa. Como não se usa? Não, porque eu moro sozinho. Então isso aqui é só quando vem visita, que eu não sento nunca aqui. Olha, aqui é só quando vem visita ou vem jantar alguém em casa que a gente fica. Porque o meu lugarzinho mesmo é lá embaixo, que depois eu vou te mostrar. Essa casa tem três andares, por causa do terreno. Olha. Então, aqui, olha, esse quadro é muito interessante. Foi meia-nora que mandou fazer para mim. Aqui tem uma sala de jantar. Aqui tem um cafezinho já para a gente tomar. Aqui tem uma alhazinha. que a vontade de todos os meus filhos é mergulhar daqui na piscina e eu também tenho, mas nunca deixei. Que dá uma vontade danada de pular aí, não dá? Nossa, rapaz. Mas eu não deixo. Verdade. Eu não deixo. Verdade. É perigoso, né? Muito, muito. Rapaz. Mas é uma delícia, hein? Dias e dias, no final de semana, tranquilo. É um silêncio danado. Tranquilidade. Agora, aqui dentro, eu quero saber um pouquinho, Carlos Alberto, da sua história, que se confunde com a história do SBT, até porque, por conta do seu pai, Manuel de Nóbrega. Como é o nome do título? Diga o seu pai. O último matou o caixás. Pelo amor de Deus, amigo. Olha aqui. O ultimátum de caixias. Antes de saber o comecinho de tudo, pra chegar ao que é hoje a Praça é Nossa, eu quero relembrar uma história que eu acho que ficou intitulada como o... Eu não sei se é a salvação de Natal, ou se deu um nome pra isso, que foi no avião que aconteceu um acidente. Ah, foi, foi. Em 1945, acabou a guerra. Tinha acabado a guerra. E meu pai ganhou uma bolsa de estudos pra rádio, em Nova York. E nós ficamos lá de maio, junho, até dezembro. E naquela época, você levava três dias de avião pra vir pro Brasil. Você pegava, a gente pegou o avião em Miami e fomos pra Trujillo, dormimos em Trujillo, na República Dominicana. Fomos pra Belém do Pará, dormimos e viemos depois pro Rio de Janeiro, parando em Carolina do Norte, no Maranhão, pra botar gasolina e pegar almoço. E era dia 24 de dezembro, esse dia. E o avião saiu de Belém. Meu pai percebeu que tinha alguma coisa errada. Porque meu pai não tinha brevê, mas ele teve aulas de... Ele aprendeu a pilotar. O avião tava dando voltas. E era um DC-3, que foi a sorte. Que era um avião de guerra, o C-47 da guerra. O avião foi feito pra guerra. Foi a nossa sorte. E aí ele chamou o comissário, o Aluísio, e falou, olha, eu tô com minha mulher e meu filho. Eu conheço a aviação, tá tendo alguma coisa errada, eu preciso saber o que é. Ele disse, olha, senhor, o avião tá perdido. Porque antigamente, os aviões se guiavam pelo rádio, pelas ondas de rádio. As estações tão fora do ar, e o avião, a gente não sabe onde está. E não tão procurando lugar pra descer, porque tava chovendo muito, por isso que as estações tão fora do ar. Então ficou aquele negócio, né? Até que o comandante apareceu e falou pra todos os passageiros. Eram 21, só que abriam 21 passageiros no avião. E explicou, olha, acontecendo isso, assim, 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 eu tenho gasolina pra mais 10 minutos. E eu vou descer. Hoje eu fico muito mais emocionado e assustado do que com um avião, você não tem noção do perigo. Sim. Aí o avião desceu quase igual com o Luciano Roto. O avião desceu, e por sorte era ali no Planalto, né? Onde hoje é mais ou menos Brasília. E ali tem uma vegetação rasteira, né? O avião veio e pousou. Só que ele pousou com roda, ele conseguiu pousar direita. Olha. Pousou direitinho. E nós fomos perdidos. Aí no final da tarde, apareceram dois sertanejos lá, a cavalo, procurando, porque eles ouviram o barulho, e estavam procurando o avião. Aí o copiloto foi com um dos cavalos pra cidade, que era Anápolis. E o outro ficou pra fazer fogueira, que ninguém sabia fazer fogueira. E ia começar a escurecer, e tinha problema de bicho. E na noite de 24, meu pai, que era um cara muito alegre, organizou, ele fazia mágica, ele tinha comprado umas mágicas em Nova Iorque. Ele fez um show lá, cada um cantava uma coisa, não sei o quê. E passamos a noite de Natal no mato. Olha. No mato. E dois dias depois, nos encontraram. Foi um milagre de Natal. Foi um milagre de Natal.